O jogo com o Nefica já passou, já está no passado. Agora o jogo mais importante da época é este, o jogo com o Portimonense. Todo o grupo de trabalho sabe a importância que tem o jogo. Será um jogo extremamente difícil, o Portimonense tem uma boa equipa, tem bons jogadores, muita qualidade individual e dentro daquilo que tem acontecido, estamos à espera de um jogo bastante complicado e em que tudo faremos. Para conseguir o objetivo e o objetivo passa pelos três pontos. Todos os jogos, todas as equipas têm jogadores que a qualquer altura decidem o jogo. O Jackson tem um passado e é o melhor marcador da equipa do Portimonense, por isso só por aí atesta a qualidade que tem. Agora sabemos que o perigo não vem só do Jackson. Eu costumo dizer, nós preocupamos com toda a equipa global, porque são jogadores, e o Jackson não é mais um, mas são jogadores que têm qualidade, muita qualidade individual e que a qualquer momento nos podem causar jogadas de perigo e criar-nos oportunidades de jogo. O Portimonense tem feito uma época, ou começou por fazer uma época muito boa, agora está numa fase menos boa, mas continua à nossa frente. Daí, como disse o seu treinador, e bem, tem muitas equipas que gostavam de estar no lugar do Portimonense. Agora, sabemos que não estão a atravessar o seu melhor momento, mas como eu disse, é uma equipa que os grandes, pelo menos as grandes, sempre dificultou a vida e inclusive ganhou. Por isso, logo aí, tem que ter muita qualidade. A mesma importância que tinham nos jogos anteriores, e eu sempre frisei isso, contámos com o apoio deles, do princípio ao final do jogo, e de certeza absoluta que com eles somos mais fortes, todos juntos, a tentar atingir o nosso objetivo. Vão ser necessários estes três com o Portimonense, e é isso que vamos trabalhar, com todo o respeito para o Portimonense, mas é isso que vamos estar empenhados em tentar conseguir. Depois, no final do jogo, faremos contas, então, ao que faz falta ainda.